Coisas que a gente nunca viu antes, sumindo obras de arte do cemitério, portões, toda essa parte de bronze, pequenas estátuas, estão indo tudo embora. Quer dizer, o patrimônio da cidade está indo embora e aí a gente se sente, assim, impotente, não tendo para quem reclamar, o que fazer, né? É demais. Sabe que arrancaram o Santo Antônio e o Marmo? Agora a família chega aqui, vê o túmulo sem portão e encontrar esses sacos aí, com o ente querido aí, jogado aí. Olha, mas até isso, meu Deus, os mortos não têm sossego. A gente ouviu relatos que sempre houve alguns furtos ocasionais no cemitério da Consolação, assim como tem em outros cemitérios da cidade, mas de dois meses para cá explodiu. E como existe muita obra de arte, né, em bronze, e aí essas obras também estão indo embora, né? O quilo da peça de bronze é cinco reais. Então um vaso de bronze com 25 quilos, 125 reais. Um vaso que às vezes custou 500 reais para a família, mas 125 reais é um bom negócio aí. É, essa semana aqui me roubaram um letreiro, cheguei aqui e me roubaram um letreiro de bronze. Olha, esse mês foi demais, mas o roubo vem acontecendo já há tempo, já. Pelo relato das pessoas, não deve ser tão difícil assim roubar, portar, né, no caso. Porque eles, o cemitério é muito grande, tem 76 mil metros quadrados. O muro todo tem cercas elétricas. Só que a gente viu alguns pontos que as cercas foram abertas. Então, o próprio túmulo é usado de escada para a pessoa subir, não é tão difícil assim de escalar esse muro. A prefeitura disse que o serviço funerário está intensificando a segurança, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que faz rondas em todos os cemitérios da cidade. A prefeitura também falou que as famílias, quando ganham a concessão do terreno lá no cemitério da Consolação, que custa 3.173 reais no metro quadrado, elas já são responsáveis pela manutenção e pela segurança daquele terreno. Então, com isso, o serviço funerário está isento de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando as peças de valor são furtadas dos túmulos. A gente viu lá, assim, a cena é bem impressionante mesmo. Você vai andando pelo cemitério, tem um túmulo lá atrás do outro, com alguma coisa que chama a atenção, que está faltando. Então, letreiro, nome da família, eles arrancam letrinhas. Portões de bronze, vasos de bronze, peças únicas que a família mandou esculpir na época. Alças de gavetas, vasos. Até portas e capelas de 2,10 metros de altura. Jardineiras, várias peças de bronze e tal. Então, a família fica chateada de chegar aqui e não encontrar mais aquilo que o bisavô ou o avô fez. Sendo o primeiro cemitério de São Paulo, como é que ninguém olha isso daí, ninguém dá importância? Será que não dá voto ou não dá ibope, alguma coisa assim? Música 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 Música